Porque nos meus olhos nos teus nos teus nos teus porque os meus sonhos se apartam nos teus nos teus nos teus nos teus e as santorinhas que partam voltam ao mesmo meirão e as santorinhas que partam que partam que partam ao mesmo meirão que partam que partam meirão que partam meirão que partam que partam não meirão e as minhas Se és uma sombra de esfora Batei a porta das minhas E a porta das minhas